Música Bom dia! Olá pessoal! Oi! Hoje eu gostaria de mostrar a vocês várias plantas lindas, plantas lindas e interessantes. Vamos começar com a minha cor favorita, a rosa. Vamos olhá-la bem de perto. Bom dia, minha gostosa! Bom dia, meu amor! Tchic, 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 tchic. Olha o pezinho! É um pouco mais complicado do que eu... Ai, que gostinha! A Jamile vai ficar aqui cuidando um pouquinho da maninha, né filha? Pra mãe poder arrumar o café. Tô dando desenho ali. E o Isaac vai ajudar a mãe? Ai, minha mão não! Vai, filha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto